Olá, eu sou o professor Júlio César Hidalgo e estou te dando as boas-vindas para mais uma pílula do direito, direito de maneira rápida, clara, objetiva e divertida. E o assunto de hoje é a pensão por morte, isso mesmo. Quem tem direito? O marido pode receber quando a mulher falece? A mulher recebe quando o marido falece? Vamos ver isso? Sempre lembrando que estamos falando da pensão por morte paga pelo INSS, não é aquela pensão por morte do servidor público, mas sim de quem contribui para o INSS. Tem aqui para vocês um lindo casal. Veja, se o marido falecer, a esposa ou companheira, o cônjuge ou companheira vai receber. E se for o contrário? E se por acaso é a esposa que falece? O homem também tem direito a receber? Também vai receber a pensão. E se for um casal homoafetivo? É, e se for um casal homoafetivo? Também tem o direito? Também, pessoal. Então se for um casal homoafetivo, por exemplo, dois homens, ou se for um casal homoafetivo, duas mulheres, a regra é a mesma. Um falecendo, o seu companheiro ou sua companheira tem o direito a receber esta pensão por morte. E uma pergunta para você. Se esse companheiro, esse cônjuge, que está recebendo a pensão por morte, se casa novamente, contrai novo matrimônio ou uma nova união civil estável, vai perder a pensão por morte? O que você acha? Perde ou não a pensão por morte? É quando se casa novamente. A maioria das pessoas acha que perde, mas isso está errado. Olha só, esclarecendo para você. O novo casamento não cancela a pensão por morte. Sempre lembrando que nós estamos falando de uma pensão por morte paga pelo INSS, porque para servidor público a regra pode ser diferente, ok? E esta foi mais uma pílula do direito. Direito de maneira rápida, clara, objetiva e divertida. Aguardo vocês na nossa próxima pílula do direito. Até lá.